Olá você, o município de Vassouras recebe até o próximo sábado o segundo festival de cinema de Vassouras, o Vale do Café. Programação gratuita com patrocínio da Universidade de Vassouras e envolvimento de toda a cidade. Veja aí. O comércio de Vassouras se veste da sétima arte. Os restaurantes desenvolveram cardápios inspirados no cinema. Que tal um espaguete com almôndegas, a dama e o vagabundo? Todo mundo já se sentiu dentro do filme em algum momento com vontade de comer esse espaguete com almôndegas. E claro, o festival é um presente para a nossa cidade. O festival de cinema de Vassouras estimula o turismo, o mercado audiovisual e valoriza o cinema brasileiro. Este ano, o grande homenageado da edição foi o ator e diretor Antônio Pitanga. Quando chega 84 anos, mais de 80 filmes, você está sendo homenageado em vida, né? Esse amor que a cidade, né, escancar as suas portas para me receber, a minha história, a história do cinema brasileiro, é só alegria, né? Até o dia 24, a grande noite de premiação, o Centro de Convenções General Sombra recebe exibições de filmes, talk shows e podcasts em uma programação gratuita. E essa semana está recheada de muito filme, desde as sessões que começam às 9 horas da manhã e vão até às 10 da noite. Os filmes estão ótimos, maravilhosos, histórias lindas, inspiradoras. Tenho certeza que todo mundo vai gostar.